E aí, aqui é o Leo e nesse tutorial, como baixar o CRLV 2021 do seu carro, da sua moto Pra quem não sabe, esse ano a coisa mudou, não vai ver mais aquele documento por correios, aquele documento verdinho na sua casa Então você precisa acessar o app e baixar esse documento Você pode deixar ele sempre aberto ali no app ou você pode baixar e imprimir na sua casa, onde você quiser Eu vou mostrar como fazer isso, é super simples Você vai precisar desse app aqui, carteira digital de trânsito, tem no Android, tem no iPhone Eu vou deixar o link na descrição pra você poder baixar No meu caso aqui, eu já tenho o aplicativo, então eu mando abrir, ele já entra direto na minha conta Calma, eu vou te mostrar como entrar aqui na conta e tudo mais Vou até deslogar aqui pra vocês verem como é que é Mas é super simples, a partir do momento que você entrou na sua conta, vai ter aqui veículos E aí você clicou em veículos, já vai ter a opção ali pra você poder baixar o CRLV Então realmente é bem prático Bom, então pra ajudar vocês, o que eu vou fazer? Vou instalar o aplicativo de novo, vou mandar instalar Como eu falei, tá disponível pra Android, tá disponível pra iPhone Faça a instalação aí no seu celular O app não é tão pesado, são 33 MB Dependendo da internet, baixa bem rapidinho A internet aqui é razoável, baixa rapidinho até Então tá aí a carteira digital de trânsito Então você vai clicar aqui em entrar com gov.br Isso aqui lembrando que muita gente não tem conta nesse gov.br Mas é super simples, você cria uma conta Eu também não tinha conta até uns dias atrás Então eu cliquei aqui em criar conta E eu posso escolher uma forma de criar essa conta No meu caso, eu criei com o CPF, tá? Você pode criar aí de diversas formas Então eu recomendo o CPF, pra mim foi super fácil, super rápido Mas tem outras formas aí, você pode tentar se quiser Se você já tem a conta, você vai colocar o seu CPF aqui Na sequência, vai pedir a senha Se você não lembra a senha, às vezes a pessoa criou a conta há muito tempo atrás Então você clica em esqueci minha senha Ele vai enviar uma opção pra você resetar essa senha e colocar uma senha nova Beleza, então já voltei pra aquela mesma tela que eu tinha mostrado pra vocês antes Realmente é super simples É o CPF e a senha Por isso que eu falei pra colocar o CPF, porque não tem erro Você não esquece o CPF E a senha, caso você esqueça, tem como recuperar facilmente Às vezes você coloca outro formato ali de login E acaba depois tendo um problema pra logar depois de muito tempo sem acessar Então, beleza Você logou Vai ter aqui a opção de habilitação, blá blá blá, infrações Eu quero a opção aqui, veículos Escolhi a opção veículos Ele vai mostrar os veículos que estão no meu nome E depois você vai poder clicar aqui no veículo É isso que eu vou fazer Clicou no veículo, ele já vai gerar o documento pra você É super rápido mesmo Pronto, e tá aí o documento do meu carro Lembrando que às vezes ele pode pedir a chave de acesso Ou pedir para criar uma chave de acesso No meu caso ele pediu pra criar uma chave de acesso Então eu criei essa chave, anotei essa chave Que no futuro pode ser que ele peça novamente Então eu anotei em um lugar pra não esquecer Beleza? Então fique ligado nisso Feito isso, você já tem acesso ao documento Simples assim, e aí você pode imprimir esse documento Se você não quiser toda vez ter que abrir pelo app Você pode salvar esse documento Então é o seguinte, pra poder salvar esse documento Pra ter sempre acesso rápido Ou até imprimir Você vai clicar aqui nesses três pontinhos E vai ter a opção de exportar Simplesmente você vai clicar em exportar Ou você pode também clicar em compartilhar Eu vou clicar primeiro aqui em exportar Bom, clicando aqui em exportar Ele vai me dar algumas opções de aplicativos Eu posso escolher aqui o WhatsApp É o que eu recomendo, tá? Então você pode escolher o WhatsApp Você pode criar uma conversa ali Com alguém que você tem contato sempre Um amigo, de confiança Ou namorada, namorado, esposa Algo assim E aí você envia esse documento Fica de fácil acesso Ou você pode enviar pro Gmail, por exemplo Aí você tem acesso ao seu computador rapidamente Assim como o WhatsApp Enfim, então tem N formas Eu recomendo o WhatsApp ou o Gmail São as formas mais práticas na minha opinião Bom, eu optei em enviar por e-mail Por Gmail E tá aqui no meu e-mail Vou deixar salvo, destacado Então sempre que eu precisar Eu tenho no Gmail Tenho no aplicativo E tenho na galeria de fotos do meu celular Você pode vir aqui no Gmail E salvar essa imagem Pra sempre ter na sua galeria Aquela opção de compartilhamento Lá do aplicativo Não tá funcionando Eu testei ali pra ver se dava pra fazer alguma coisa Não tá funcionando Diz que tá em manutenção Algo assim Não tá funcionando no momento Então, utilize a opção de exportar Que não tem erro Então, resumindo a história Baixa o aplicativo Loga na sua conta Se você não tem conta Crima a conta Manda exportar Manda por WhatsApp Manda por Gmail O que você achar melhor Se você quiser imprimir Abre o seu PC Abra o arquivo lá no Gmail Ou no WhatsApp E manda imprimir Simples assim Então, é assim que funciona Aqui pra frente E não vai vir mais documento em casa Você vai precisar ter o documento Ou no seu celular Ou você pode imprimir E ter ali guardado no carro Ou na carteira Ou o que for Beleza? É isso Descrição tem o link Pra você poder baixar o app Fico por aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo